E marrom. Se não houver, elas virão correndo assim que souberem que você está aqui. Vamos entrar. Vamos lá, vamos nós, hein? Aqui está a senhora Ruff. O próximo, por favor. Você é Joseph Bravo? É Bravo, é? Não, não, é Bravo mesmo. Bravo, sim. Você pode provar que é Joseph Bravo? Como assim provar? Olha, eu sou de Obravo. Qualquer um dos meus rapazes lhe dirá isso. É isso mesmo. Olhe, velho, pague logo esse cheque aí e pare de bancar o importante. Há algo errado, ouviu? O senhor Whittaker me disse que tinha uma conta aqui. Ele tem. Mas essa é uma importância muito grande e eu... Bem, ou você paga logo esse cheque, ou nós acabamos com este banco e com você também. É melhor, viu, amigo? Os rapazes estão muito ansiosos. Não serei intimidado. Agora vamos, moço. Pague esse cheque. Não tenho tanto dinheiro. Então pegue lá no cofre. Eu não sei a combinação. Ei, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele vem aqui hoje à tarde. Faça o favor, entregue esse distintivo a ele. Sabe, eu não me incomodo com bêbado no sábado à noite ou com uma briguinha de vez em quando. Mas estou velho demais para essas coisas. Mas espere! Não, eu tenho mulher e quatro filhos. Já devia ter largado disso há mais tempo. Ei, vejam aqui o dinheiro! Ei, ei, vejam! Ei, vejam isso! Vejam bem isso! ... Muito bem, rapazes. Vocês estão presos. Obrigado.